Quando eu converso com amigos que estão em banco, a minha esposa trabalha em banco ainda. Aqui a gente não está fazendo uma... Um é bom, o outro não é. Não é isso. Mas é uma constatação de realidade. Eu acho que é dever nosso também, dado esse amadurecimento do mercado. Quando eu pergunto para alguém de banco, por exemplo, as pessoas tendem a colocar todos os escritórios, todos os players do nosso mercado num mesmo bolo. E, como a Tati falou, hoje você tem várias corretoras. Você tem dentro do BTG... Tem várias formas de trabalhar, né, João? 120, 130 escritórios na concorrência, outros mais. Mas quando você entende que existem... Dentro desse universo de assessoria de investimentos, de corretora, existem diversas maneiras de se trabalhar. Existem diversos métodos e modelos de negócio. Vencedores, né? Vencedores. E aqui, o meu é... A gente confia muito no nosso modelo, mas ele não é o único. Ele não é o único. Então, assim, quando você consegue educar, principalmente esse profissional que está em banco... E eu acho que o próprio mercado, ele vem se mostrando, assim... Ele vem dando... Fazendo inserções, se comunicando um pouco melhor. Eu acho que isso também é a razão desse aumento de movimento de procura, desse aquecimento natural que o mercado tem. Quando eu falo para as pessoas, às vezes... Que eu falo rapidamente, né? Eu não gosto muito de aprofundar fora do meu ambiente de trabalho, mas quando eu vou falar mais ou menos como a gente trabalha... Mas eu não imaginava que era assim. Para mim era assim, ela tem um padrãozão, um estereótipo do mercado. Então, isso... Nessa transição é legal falar porque, assim... A Tati e o Miguel, além deles serem sócios, a gente faz... A gente capitaneia. Eles capitaneiam muitos projetos aqui. A Tati, ela capitaneia um projeto de tutoria, que é uma fase do nosso onboarding aqui. Porque antigamente esse cara, ele saía do mercado, ele saía do banco, ele entrava numa corretora e... E aí? Vai lá, meu filho. Toca aí. Como é que te vazia o copo, né? É, como é que te vazia o copo. Então, o mercado foi percebendo que para você reter e para você preparar, não basta você trazer o cara e falar, olha, você tem que captar isso aqui, vem. Você não pode ter uma métrica binária em cima desse profissional. Você tem que preparar. Você tem que multiplicar a tua cultura. A cultura do teu escritório, do teu modelo de negócio. Porque ele enraizando isso, que não é da noite para o dia, né, Tati? É, demora um pouco. Facilita. O que você percebe muito nesse processo de treinamento? As dificuldades continuam as mesmas? A importância de estar lá do lado, ali? Sim, a gente tem diversos perfis entrando no escritório, né? E cada perfil tem uma particularidade, né? Eu diria que esse não é mais um projeto, já é algo que já acontece, tem mais ou menos uns dois anos, mas o foco é disseminar a nossa cultura. Por quê? A gente acredita que é um modelo que dá certo, a gente vê dando certo. Então, o resultado, mais uma vez, ele é consequência do nosso modelo de negócio. E é difícil, não acontece da noite para o dia e a gente precisa, de fato, esvaziar o copo. Seja qualquer perfil que chegue aqui a esvaziar o copo. Uns demoram mais para esvaziar esse copo, outros demoram menos. Cada um tem sua curva ali de aprendizado, né? Outros não vão se tornar aderentes ao modelo, né? E outros não conseguem esvaziar o copo, né? Então, é... Mas é uma forma da gente ficar mais próximo das pessoas, né? E conseguir identificar os gaps e conseguir ajudar no desenvolvimento delas para que elas realmente se sintam parte da empresa, né? Elas se sintam responsáveis também pelos nossos objetivos. E a gente acredita muito que essa proximidade, ela tem muita relevância nesse sentido. Então, a gente segue e a gente vem amadurecendo muito com o tempo, né? Na época que eu entrei, não tinha. E, assim, as pessoas se adaptam, né? Assim, eu, em algum momento, eu me adaptei. Não foi da noite para o dia, né? Eu fui ali, sentava com um, sentava com o outro, não sentava com ninguém. Olhava para o teto, li um negócio. Mas, assim, em algum momento ali, que eu não sei qual, eu comecei a absorver as coisas e conseguir aplicar, de fato, ali o modelo, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso?